Acabei de fazer nada, tá ligado mano que é 100k on Não sou MC de hype, de hype sou matador Tá bom, tá bom, tá bom E no critério agora, cê sabe nem nenhum argumento Cê quer falar de hype, cê não é inteligente Ocusão, sua corrente, tá prendendo a sua mente Boa, bate de frente, tá vendo que sou besta do mano Não é chapa quente, ei Esse cara quer parar de matar, rap mano Mas cê sabe que infelizmente você não consegue Esse cara quer parar, mano Coisa que esse homem postura cê não tem Porque aqui você é só um moleque Ei, eu tô tomando, eu vou voltando Eu tenho mais um, eu fico agando Porque eu vou improvisando Porque que não quer fazer rima, mano É pra você aprender a chegar a pouco E não chegar desacreditando Cê fala que eu tô moleque improvisando Cê sabe que nesse implicário agora, mano Eu vou te matando Não vai me desmerecer, não mano Pense em caô, quem desmerece, mano Na vida é o maior, tô preso Ei, isso acontece Vai tá vendo, mano, que agora eu vou falar Um MC que desmerece aquele que na frente Eu falo mesmo, chega na batalha, eu falo falando que vai matar Mano, é tudo bem Cê sabe que nesse brincar E agora você se torna o meu refém Eu vou te matar, mas não é com arma É porque eu sou MC, mano Hoje eu vou te matar, molechada Como que eu vim no refém Cê sabe que no meu plano Que rimando na base eu vou ser caô É que esse cara quer cantar de galo De repente pode porque hoje na base eu virei tranco atirador Cê sabe que eu chego rimando agora nesse freestyle Cê quer falar, mano, de caô Presta atenção O que eu tá no meu squad O que eu vou te matar, o que eu vou te matar O que eu vou te matar, é o nada Batalha Batalha Mano, eu vou te explicando na moral Cê sabe que eu chego rimando agora nessa via Cê quer falar de mim, tudo bem no argumento Agora eu te explico, mano, o que é poesia Cê sabe, você não é MC de qualidade Você quis me julgar, cê não sabe a verdade Cê sabe, cê me chamou de moleque, é escroto Moleque é você, mano, que julga a caminhada dos outros Juga a caminhada dos outros, mas você sabe Até porque, meu mano, rimando, cê toma um baque É que esse cara quer desacreditar De quem tá chegando de baixo, se foge Por isso, cê tem um stark É coisa que você não consegue fazer Até porque, meu mano, cê não compreende O cara que vai matar o raivado Hoje você é diferente Com quem não tem raiva, é que você aprende Mano, tudo bem que eu chego explicando Cê sabe que eu chego, agora ideia vai a mil Você quer falar de rap, mano, fica sossegado Cê tá raivado, rata pra cima, cê conseguiu Será que cê entendeu? E nesse fritaria agora, mano, você é neto jeito homem Tira a Juliette, e cara, no meu olho Eu quero ver se num fritaria, mano, você quando eu some Agora eu entendi o que acontece Tá vendo, meu mano, que esse cara acredita em hipocrisia É que ele quer falar que é o tal que arrasta pra cima Não entendi que o sem postura é o Lucas G aqui da Bahia Eu quero ver se num fritaria, não sei o meu jeito Eu quero ver se num fritaria, eu quero ver se num fritaria Quer aprender pra mim, mas fica calmo Comigo não sossega, então agora cê não manda, então já para Tá suave, você tá falha E me insiste, é argumento, nesse fritaria eu corto como navalha Tá vendo que agora você falha Não sinto o Lucas G, cuzão, ele não tá presente na batalha É que isso acontece, mas é que quando a batalha é comigo Eu sei que cê treme, é que no caso, mano, cê canta de Lucas G Mas a parte do Lucas G sempre vai ter um falso ADM Eu sou o falso ADM, cê sabe que eu enxergo rimando um improvisado Mano, você é o falso ADM, segura a emoção, parceiro Você tá muito mal debochado Mal debochado, mano, cê não sabe Até porque, mano, esse cara na base que tá afoito É que na base eu tô debeixado Esse é o cara que chega aqui desacentando dos outros Olha aí, um garoto dos terrões do radi Vencerou, vencerou, vencerou Palme com o rosto Vai lá, vai comer lá. Tomar lá. É a força do Abner. É a conversão, tá ligado? Vamos para o Lidl vai lá. Uou, 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 uou. O Eita é um... Vai buscar ele. Agora que vem mesmo. O Eita é um... 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 Uou, 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 uou. Esse é o MC que chega na batalha e traz talento. Mas tá vendo que minha rima é 100% de desenvolvimento. Até porque o mano não é eficaz. Você diz que é talento que não dobra. Então volta e busca mais. Uou, uou, uou. Tudo bem. Você sabe que não grita aí. Você não vai além. Talento do xixi de sobra. Na improvisada. Você tá vacilando. Você não é de quebrada. Uou, uou. Não sou de quebrada. Mas tá vendo mano que agora eu não deixo pra depois. É que hoje na paz eu não sou quebrada. Eu mato o MC que eu repeti. Depois eu mato outros dois. Mano, para de citar o cara. Você tá ligado. O dia eu chego. Rimando o meu proceder. Você é de quebrada. Salve os irmãos de quebrada. Só salve pra gerar mano. Só não salve pra você. Ele que para de quebrada. Não manda rima rara. Só que hoje na batalha é o que quebra a sua cara. Tá vendo? Eu mando quatro e dois. Se você quer fazer rima não consegue entender. Eu pra você aprender. Se ele bate na minha cara. Ele tá com o picapone. A cara tá atalva. Só falta o sujeito um. Oh, 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 oh. Você tá feito que eu tô rap cantativo. Esse cara é fraco demais. Pode me trazer o talentinho. Oh, 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 oh. Cê tá feito o talentinho. Tá vendo? Até que eu sei a mão rimando. É que você não foi tubaque É que você quer cantar de galo Pra passar pra próxima fase meu mano Mas aqui não aguenta o stack Oi, enquanto eu vou rimando, tá vendo? Até porque a mão não sabe, você não aguenta na moral Sabe porque eu não vou meter a mão na sua cara Agressividade não é física, que é Agressividade é mental